Cheguei aqui no topo do granite, bastante neve aqui viu gente, bastante neve. Dia 31 de outubro, já tá levando bastante, já nevou bem aqui viu, já tem até cornices aqui, minhas coisas e agora tá descendo, ali Caliton e o Cher, e ali Alpenthal, a área ali de Alpenthal, fantástico, é isso aí, o ano promete skin.